Olá meninas, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre a homocisteína e o perigo do aborto. Antes de começar esse vídeo já deixe seu like, se não é inscrito, se inscreve nesse canal e não esquece de tocar o sininho para receber a notificação de todos os vídeos que a gente posta por aqui. A maioria de nós nunca ouviu falar de homocisteína, principalmente aquelas que graças a Deus nunca passaram por um aborto. Normalmente os médicos pedem a homocisteína quando você já passou por um ou dois abortos, para ver se está tudo certo com a dona mocinha, para ver se não é ela que está causando, infelizmente, os seus abortos recorrentes. A homocisteína é um aminoácido encontrado no nosso corpo, que contém enxofre, que em níveis normais não prejudica em absolutamente nada o nosso corpo, o trabalho do nosso organismo. No entanto, quando esses níveis estão mais elevados, a homocisteína aumenta a coagulação sanguínea, um processo chamado hipercoagulabilidade. A homocisteína alta impede muitas vezes a gravidez de acontecer e quando a implantação acontece, ela aumenta as suas chances de aborto. Por que isso ocorre? Porque aumentando a coagulação do sangue, formam os pequenos coágulos ou pequenos trombos dentro dos vasos do útero que impedem ou dificultam a implantação do embrião. Quando o embrião consegue se implantar, esse mesmo processo, essa mesma formação desses coágulos, pode impedir a comunicação do útero, do endométrio com o bebezinho. Impede que o teu endométrio passe a nutrição suficiente para o teu embrião poder crescer saudável. Isso ali nas primeiras semanas de gravidez. Quando a gravidez já está mais adiante, quando você já tem umas semanas, 15, 20, enfim, 30 semanas de gestação, independente de quantas semanas forem, O aumento da homocisteína no seu sangue pode fazer com que esses pequenos trombos se formem na sua placenta, impedindo no seu útero, impedindo que o seu útero consiga passar oxigênio, nutrição para a placenta, que a placenta consiga passar essa informação para o bebê. Isso vai deixar o feto sem nutrição, sem oxigênio e a gestação pode ser interrompida. Infelizmente, não existem exames que possam testar a ocorrência desses coágulos. Não tem nenhum exame que olhe e diga, puxa, aqui tem um coágulo sanguíneo. É uma doença, é um problema, na verdade, não é uma doença, é um problema silencioso e muitas vezes invisível. Então, a melhor forma de evitar esse tipo de problema é através da prevenção. Pesquisadores da Noruega estudaram milhares de casos de mulheres com homocisteína elevada e chegaram à conclusão de que níveis acima de 10,7 UML de homocisteína aumentaram em até 38% o risco de aborto. Além de tudo, os índices altos, os níveis altos de homocisteína aumentam também as chances de pré-eclâmpsia. Mas o que faz com que os níveis de homocisteína aumentem? Na verdade, não se sabe ao certo a causa para que os níveis de homocisteína se elevem no organismo. O que se sabe é que mulheres com a mutação MTHFR, especialmente a variação C677T, podem ter uma predisposição maior para o aumento da homocisteína. Outra causa conhecida é a deficiência de vitamina B6, vitamina B12 e vitamina B9, que é o ácido fólico. A homocisteína, na verdade, ela impede, ela dificulta a absorção do organismo dessas vitaminas. A pessoa que tem a homocisteína elevada tem uma dificuldade maior em absorver tanto a B6, a B12 e a B9, que é o ácido fólico. Em contrapartida, o tratamento para diminuir, para baixar os níveis de homocisteína, é justamente uma reposição dessas vitaminas, da B6, da B12 e da B9, que é o ácido fólico. Aumentar a ingestão também de vitamina E e de zinco é eficiente para controlar esses níveis de homocisteína. A vitamina E, principalmente, porque ela vai dar uma largada nos vasos sanguíneos e vai facilitar a passagem sanguínea. Então é importante que, mesmo antes de tentar engravidar, você converse com o seu médico para dosar a tua homocisteína, para dosar a homocisteína no seu organismo, ver se está tudo certo, se não tem um nível elevado, já para agir numa prevenção contra um possível aborto. E você, se já tiver tido, infelizmente, alguma perda, converse com o seu médico, peça o exame de homocisteína para averiguar se está tudo certo no seu organismo. Dosar a vitamina B6, B12 e o ácido fólico também é importante para saber se o teu organismo não está tendo dificuldade de absorver essas vitaminas, se elas não estão abaixo do que seria o necessário para o teu organismo. Se estiverem abaixo, conversa com o médico, o médico vai dizer a dosagem adequada e necessária. Lá no blog Manhã Flor da Pele, eu fiz um post a respeito da homocisteína, vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, tem alguma das doses necessárias, tanto da B6, da B12, quanto do ácido fólico, vitamina E e o zinco, para controlar a homocisteína. Passa por lá, vai ler um pouquinho mais, tem mais informações a respeito da homocisteína, acho importante você se informar e, de repente, agir aí na prevenção de qualquer problema, para evitar qualquer perda que, de repente, possa acontecer por conta da dona homocisteína. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de ter trazido informação, informação que agregue, que ajude e que informe vocês da forma correta, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um beijo para todo mundo, pé no chão, esperança no coração sempre, até o próximo!